agora a gente vai pegar esse funicular e para acabar de subir o cerro folicular aqui no cerro de São Cristóvão, show, amei essas de lhamas, estou levando umas em souvenirs desse, eu amei, é muito lindinha elas, tem vários abridores de garrafas, chaveiros, vários ponchos, as bolsinhas nesse cerro, dois mil pesos, bolsinha de moeda. Oi gente, comprei uma pipoquinha aqui no cerro de São Cristóvão, foi quinhentos pesos, e comprei o biscoitinho também, o amendoim, também por quinhentos pesos o saquinho do amendoim. Não consegui chegar no final, aqui em cima no cerro de São Cristóvão, a Santinha lá na frente, muito show. Tem uma vista linda da cidade lá embaixo, panorâmica. A cidade lá embaixo, show. Daquele outro lado, lá no fundo, tem as cordilheiras. Apenas que está meio, com muita poluição, não está dando para a gente ver legal, mas é muito lindo, gente. Vim aqui numa tarde de sol, é o ideal, porque aí vocês podem ver o pôr do sol, é muito bonito, ver toda a cidade, as cordilheiras, fica muito legal. Vim aqui. Aqui já é a entrada mesmo da capelinha, aqui em cima, do cerro de São Cristóvão. Está vendo? Show. Panorâmica vista, muito linda. E aí E aí Gente, para fechar com chave de ouro, o teleférico, pegamos aqui no cerro São Cristóvão. Eu estou morrendo de medo, porque nem no Rio ainda não andei no pão de açúcar. Show de bola, mas eu não quero nem olhar para baixo, não faço questão. Olha que lindo. O terror psicológico é o terremoto. Os guias falavam do terremoto, essa noite eu não dormi direito. Todo mundo fala do terremoto nesse estilo, Jesus. Eu percebi que as ruas aqui, o asfalto... Não é isso, gente. Quem gostou do passeio do cerro São Cristóvão, dá aquele joinha aí. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é, compartilha os vídeos com seus amigos. E dê bastante like aí, hein? Beijo. Tchau, tchau.